A gente está no encontro 22, esse percurso está se mostrando A gente tem feito módulo por módulo Terceiro percurso desse mesmo livro Mas é bastante, 22 encontros É muita coisa Estou bem feliz de a gente poder fazer essa viagem nesse livro Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais O que a gente viu no nosso último capítulo Que era o self, toda a questão do processo de individuação O contato com o self Daí a gente tinha visto alguns símbolos do self E hoje a gente vai ver a nossa relação com o self Com essa instância do nosso ser Que é muito profunda Que ela fala diretamente com a nossa alma E aqui, para quem está chegando no percurso Não fez muitas aulas ainda Então a gente trabalha dentro da perspectiva Jungiana A palavra alma não tem o sentido dissociativo Como a gente vê, por exemplo, em algumas religiões A dissociação entre corpo e alma Então a alma tem a ver com a nossa profundidade emocional E para a teoria Jungiana Nós temos A nossa alma quer expressão E a nossa alma é algo de muita profundidade E que tem muito a ver com a nossa identidade no nível profundo Agora, dentro de uma perspectiva Jungiana Especialmente se a gente vê a perspectiva Dentro de um autor específico Que é Hillman, que aprofunda bastante essa questão A gente vai ver que Dentro dessa perspectiva tudo tem alma E o mundo tem alma Então, se a gente pensar no self Enquanto também uma instância tão profunda Que ela faz uma interface Ela conecta com o inconsciente coletivo Então, através desse mergulho na nossa própria alma Como a gente entra na alma do mundo Então, são terminologias que a gente utiliza Dentro da teoria Jungiana E que elas não têm um correspondente Na teoria de Rolando Toro Mas a gente busca estabelecer um diálogo Porque eu acho muito importante E normalmente quando a gente fala de alma Dentro da biodança A gente fala dentro dessa crítica Buscando, vendo essa dissociação corpo-alma Que foi algo construído pela nossa cultura E que de fato existe nessa dissociação Essa forma de pensar dissociada Mas eu chamo atenção que essa não é a perspectiva de Jung Então, a perspectiva de Jung é entrar em contato Com algo muito, muito profundo E o Hillman coloca isso Que entrar em contato com a alma Não é algo asséptico Por isso que talvez a gente tenha tanto medo Às vezes de entrar em contato com a nossa profundidade Porque a alma Ela é a sede da nossa vulnerabilidade Dos nossos conflitos Ela é labiríntica Ela tem alegria Ela tem tristeza Ela tem raiva Ela tem amor Todas essas coisas estão aí nesse ambiente interno profundo Que tem a ver com o nosso ser A expressão do nosso ser E claro que a viagem para um self Ela nos permite contato com esses elementos Alma Como que o self nos permite esse diálogo Então, o capítulo Ou essa parte do capítulo Esse item do capítulo da Maria Von Franz Ela vai falar Ela vai iniciar falando um pouquinho Da dificuldade da nossa cultura Especialmente Ela coloca especialmente Porque moram em grandes cidades E eu acho que é importante a gente lembrar Que esse livro foi escrito Em os anos 60 Então, o que ela traz aqui É Eu acho Particularmente Eu acho que o que ela traz aqui É uma dificuldade Está bem pior agora Porque com o avanço Da nossa Da civilização Da tecnologia Das formas de relação Essa coisa Dessa sociedade Muito fluida Muito líquida Não fluida Muito líquida Muito Onde tu não tem muita clareza De onde tu está Isso reforça Isso reforça Essa Essa questão Que ela vai trazer Dessa Dessa instância De superficialidade Social Que ela percebe Que dificulta muito O contato Com esse interior profundo E que traz sintomas Então, a sensação de vazio E de tédio Como sintomas muito Frequentes Entre as pessoas hoje Volto a dizer Hoje O hoje dela Era nos anos 60 E que eu acho Que isso está pior agora E também Esse sintoma Que eu acho Que é muito forte Hoje em dia Dada A Situação distópica Que a gente vive Essa coisa Da presença Da distopia O tempo todo Na nossa existência Nesse momento histórico Então, essa sensação De que algo vai acontecer Mas eu não sei O que vai acontecer Então, causando Uma ansiedade Porque tem algo Que vai acontecer E a gente Às vezes Joga isso Para fora da gente Algo vai acontecer Com o planeta Algo vai acontecer Com a sociedade Algo vai acontecer Com a cidade Mas Mas A gente Às vezes Não se dá Conta Que esse algo Que vai acontecer Também é dentro Da gente É uma Aquilo que A gente conversou Um pouquinho No último encontro De que muitas vezes A gente Os nossos sonhos Não tem somente A ver Com Com essa Encontro Esse grande mestre Interior Que está dentro Da gente Que é o nosso Consciente Mas na maioria Das vezes Os sonhos Dessas pessoas Que estão Perdidas Tem a ver Com uma Com uma Busca incessante De contato Do self Com o ego Tipo Dizendo assim Olha cara Eu estou aqui Vamos conversar Um pouquinho Eu existo Existe algo Além Da superfície Que está um pouco Mais profundo E é interessante Isso Outro dia A gente conversava Dessa necessidade Da superfície Também Porque as vezes Fica tudo Muito pesado Temos que entrar Em contato Com a nossa Profundidade Mas o quanto Nós olhamos Para a profundidade Como algo pesado E não como algo Libertador Então Também A gente vai Formando Esse pensamento De que entrar No profundo É entrar No que é pesado No que é difícil No que é terrível E o quanto Essa sensação De tédio De vazio A sensação De que vai acontecer Algo que eu não sei O que é Isso é aprisionante Isso não é libertador Isso é terrível Então Talvez Entrar em contato Com esse mar Interno Cheio de imagem Cheio de sabedoria Seja libertador E não pesado E daí O que acontece Como nós temos Nesse ambiente cultural De falta de contato Consigo Contato profundo Todo esse contato Dá muito medo Muito medo Muito receio E essas sensações São terríveis Então a gente busca O tempo todo Se distrair Dessas sensações Então Fazendo coisas Que não Que não tem Significado profundo Para a gente Que não estão Resonância com o nosso ser Mas que nos distraem De contatar Com o desconforto De não estar Contatando profundamente Com a gente Porque claro Quando a gente está Muito afastado De nós mesmos Se dar conta Que a gente está Afastado de nós mesmos Nos causa desconforto Não é uma sensação boa E daí então Ao invés de buscar Sarar isso E buscar coisas Que tenham ressonância Com a nossa profundidade Com a nossa alma O que nós buscamos Muitas vezes É não sentir Anestesiar Então Claro Que a gente pode Anestesiar Com substâncias E muitos De nós Consumimos Tantas Substâncias Que anestesiam Mas também Fazemos Tantas coisas Que são Para anestesiar Que não tem sentido Que não tem ressonância Mas que aliviam Nossa ansiedade Aliviam Nos Distanciam Desses sentimentos Que são Tão difíceis De Vivenciar E daí Vem Claro Que se eu não Nutro o interior Eu nunca vou Olhar lá pra dentro Nunca Daí vai entrando Uma Uma sensação De vazio De Das coisas Não terem Sentido Agora Eu sempre Coloco Quando as pessoas Me colocam A questão Da sensação De vazio É muito comum As pessoas Fazerem Essa sensação De vazio Eu vejo A sensação De vazio Como também Uma oportunidade Porque a gente Só pode preencher O que está vazio O pessoal Que já está preenchido Não Não pode ser Preenchido O que já está preenchido A gente tem que esvaziar Para poder preencher Então pode ser Que a sensação De vazio Que venha Dessa Dessa experiência De dissociação Ela nos oportunize Novas coisas E aí Entrar num processo De integração Então A Maria von Franz Ela vai falar Que essa aventura Que essa viagem Interior Que essa busca De si Como um ser profundo É uma grande Viagem interior E ela coloca Que talvez Essa seja A grande Aventura Do homem Civilizado Porque O homem É mulher Civilizada Das pessoas Que vivem Nas civilizações Especialmente Nos últimos séculos Especialmente No último século A partir do século XX As duas guerras mundiais Depois A entrada No novo milênio Tudo Tudo que acontece Nesse período histórico Agora com a pandemia Também Então Essa Essa Sociedade Hipertecnológica Que nos ajuda Mas ao mesmo tempo Nos afasta Tanto De nós mesmos Nos param Seres Tão ansiosos E tão Aditos A própria Tecnologia Viciados Realmente Em saber O tempo todo Das informações E estarem conectados O tempo todo E tem pessoas Que ficam deprimidas Se não estão conectadas Então Daí É uma conexão Com Essa tecnologia Mas uma desconexão Consigam Cada vez Um afastamento maior Então Não é Nada contra a tecnologia Tá pessoal Porque eu até gosto muito De tecnologia Mas A gente não pode Substituir O contato Com a nossa profundidade Pela tecnologia Utilizar essa tecnologia Para nos afastar De nós mesmos É poder Ter esses elementos Também Como elementos Que possam Fazer o contato Com a gente mesmo E isso É algo Que não acontece Assim Ah Porque eu Vou me sentar aqui Vou olhar o meu celular Olhar a minha TV O meu computador E vai acontecer algo Não É um processo Que a gente busca Nós buscamos Esse Entrar em contato Com a gente mesmo Eu acredito Que O fato De vocês estarem aqui Buscando Algo Significa isso Que vocês estão buscando E isso É uma busca Muito pessoal E é algo Que é construído Por cada um de vocês Então Passa por um momento De se responsabilizar Por essa grande aventura De viver E essa aventura De viver Ela se dá Nesse contato Com a gente mesmo E aqui a gente vê Os desenhos labirínticos Porque o labiríntico Que tem Essa 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 Esse desenho Que fala justamente Dessa coisa De viajar Para dentro De ir para dentro Dentro desse círculo Dentro desse mandala Que é o labiríntico Pessoal Vou botar aqui Só Uma bateria Para o meu celular Para se manter As coisas aqui Boenas Então Essa viagem Essa viagem Para dentro da gente De que se trata? De que se trata? Se trata de Entrar em contato Com o fluxo da vida Que pulsa na gente Então Existem muitas formas De fazer isso E essas formas Não são formas Via racional Pessoal Elas são vivenciais São formas vivenciais Então Que Claro Nós somos de biodança Então A biodança Nos ajuda muito Para isso Então Através da dança Nós Entramos em estados Alterados De consciência E isso nos faz Entrar em contato Com esse fluxo Então Eu acredito Que a biodança Quem pratica a biodança Regularmente Realmente vive Profundamente A biodança A biodança Facilita Facilita um processo De contato Profundo Com si mesmo Que dentro Da nomenclatura Jungiana A gente poderia chamar De Facilita o contato Com o self Esse ser profundo Essa interface Profunda Com a alma Do mundo Essa interface Profunda Com os elementos Do inconsciente Com os arquétipos Então Quando a gente Dança Uma dança Arquetípica A gente está Fazendo isso Então Quais são As outras formas Eu estava falando Muito da biodança Mas quais são As formas Que comumente A gente vai Entrando em contato Só que O que acontece Nisso Que eu vou colocar Agora A gente só São coisas Que acontecem Espontaneamente Mas a gente Tem que Dar atenção Se eu não Der atenção Isso Não Não vai ter significado Então a diferença Entre fazer aventura Ou não Entrar em contato Com consigo ou não É Se propor É dar atenção A algumas coisas Então Os sonhos Claro Que dentro Da perspectiva Jungiana Os sonhos São super importantes Porque eles são Mensagens diretas Do inconsciente Então Prestar atenção Nos sonhos Anotar os sonhos Anotar os sonhos Olhar para o sonho Pensar a respeito dele Dialogar com o sonho É uma coisa essencial Dentro da perspectiva Jungiana Dentro da biodança A gente não trabalha Isso diretamente Mas eu Eu tenho Através da minha experiência Profissional Desses anos Eu tenho Várias propostas Que trabalham Com sonhos Também Então os sonhos Eles têm uma característica Eles têm uma característica Vivencial Muito potente Porque de certa forma Eles são vivências Depois os devaneios Então os devaneios É interessante Porque a Maria Von Franz Vai colocar Em algum momento Do capítulo Acho que foi aqui Que eu vi isso Não sei se Foi exatamente Aqui Eu ouvi Em algum outro texto Mas acho que foi ela Que falou Dos devaneios Como desvios Desse caminho Então eu estou Super centrada Entrando em contato Com a minha profundidade E tem um devaneio E me desvio Mas a gente pode ver Que algumas escolas Especialmente Então Aqui a escola Do Hillman Que vai Vai trabalhar Da psicologia alquímica E arquetípica O devaneio Ele também Se a gente der atenção Para o devaneio Ele é super cheio De imagens Então ele pode ser Um acesso Ao inconsciente Também Então Ele vai nos dar Bem-oscagem É uma forma Do 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 Inconsciente Expressar Então A gente também Pode prestar atenção Para os nossos devaneios O que é devaneio? É como a gente está Sabe como a gente está Numa Vendo uma situação Olhando algo E de repente Nos vem uma imagem Nos vem um pensamento E é quase como A gente saísse Daquele Daquele momento E abre um parênteses Para outra história Quase como Se fosse um sonho Tanto que Em algumas línguas Não existe A palavra devaneio Existe sonho acordado Então Se eu quer Se eu tento Traduzir isso Para aquela língua Eu tenho que traduzir Como sonho acordado Sonho desperto Porque Não existe No português Tem a palavra Devaneio Mas não é em todas as línguas Então É realmente É um sonho Uma espécie de sonho E depois As sincronicidades Que a gente já viu No encontro anterior A questão Da sincronicidade Essa Pulsação Que existe Entre o interno E o externo E hoje A Marta Falou uma coisa Bem interessante Na nossa conversa Que eu acho Que é legal A gente trazer aqui Porque nós pensamos Muitas vezes Que o inconsciente Está dentro da gente É uma coisa Que está dentro de nós Mas De certa forma Nós estamos Dentro do inconsciente Também Porque existe A instância Uma instância Que é Que é Da nossa história pessoal Da nossa Identidade Da nossa vivência Mas existe A vivência coletiva Existe a vivência De todas De tudo Que a humanidade Já viveu E isso Faz parte Do inconsciente A gente chama De inconsciente coletivo Então Isso está nos Nos atravessando O tempo todo A ponto de que A gente pode Imaginar Fazer a imagem Que somos peixes Dentro de um oceano Do inconsciente Então Será que esse inconsciente Ele está tão dentro Da gente Ou existe Uma instância Em que a gente Está dentro Do inconsciente E daí É que aparece As sincronicidades Nos mostrando Que essas fronteiras Elas não são Tão claras Assim E depois A intuição Que é aquela Mensagem Que nos vem De que algo A gente tem Que estar atento A algo Ou nos vem Uma mensagem Uma imagem Que Que apresenta Uma informação E é importante Estar atento A essas informações E daí Aqui tem um campo Bem importante Para a gente Da biodança Que são os estados Alterados de consciência Que claro Existem muitas culturas Que vão entrar Em estados alterados Através De distâncias Ou também De técnicas Que trabalham Com inspiração Trabalham Com condução Também Relaxamento E a gente Vai trabalhar Através da dança A alteração De estado de consciência Que na realidade É algo Que os Os povos Ancestrais Já sabem Há muito Então A gente pode ver Que a música E a dança São as primeiras artes E elas Elas eram Utilizadas Num sentido Ritualístico Para colocar O ser humano Em contato Com as divindades Com a sua própria divindade Com a divindade Da natureza Com o mistério Da vida Então Os estados alterados Eles nos levam A isso E na realidade Então Eles abrem Essas portas De contato Com o inconsciente E aí Essa Novamente Eu trago A diferença Entre o dentro E o fora É muito Relativa Porque Também tem Essa ressonância Com o externo A gente percebe Isso muito forte Através da dança Eu Tô aula de biodança Quase 40 anos Eu já vi Cenas De grupos Dançando Juntos Quando um grupo Tá muito integrado Ele tá dançando Não existe Separação Entre as pessoas É um organismo É um organismo Inteiro dançando Gestos Que se complementam É uma coisa Muito forte Muito forte mesmo Então Na realidade O que que tá dentro O que que tá fora Quais são as fronteiras Agora O que É importante A gente Perceber É que Essa viagem Ela é única Pra cada indivíduo Então Cada pessoa Vai ter acesso Ao self De uma De uma forma Diferente O que me serve Não serve Pro outro O que eu Vivencio De uma forma O outro Vai vivenciar De outra forma Mesmo Por exemplo Se a gente tá Numa classe De biodança Todos juntos Dançando Estamos nessa Sintonia Onde Vivemos Algo De uma Fusão Fortíssima De que estamos Dançando O mesmo Movimento Todos juntos Em completa Sintonia Mesmo aí Cada um Vai ter uma Vivência Sua Então Cada pessoa Tem a forma Uma forma Única A gente pode dizer Que cada momento É único Na realidade Então Cada momento Vai nos levar A esse contato De uma forma Muito singular Talvez semelhante A de outras pessoas Mas única Na nossa forma De perceber Nesse momento Que a gente Tá vivendo Então Era interessante Também E a Maria Von Franz Traz isso A gente pensar O que que E o que que Faz com que a gente Perca esse contato Porque na realidade A gente perde O contato Com esse elemento Profundo Então O que que Qual é o mecanismo Que faz com que a gente Não consiga Fazer isso Estabelecer esse contato Com o self A integração Do self O processo De individuação Então Ela cita Algumas coisas Então Ela diz assim Que Existem necessidades Que são Muito básicas Muito primordiais Então Se eu não tenho Não tenho como Saciar essas necessidades Eu não tenho como Fazer uma Uma viagem Para vir dentro de mim Eu não tenho como Ter acesso a essa aventura Existencial Porque Existem questões Antes disso Que não são satisfeitas E aqui a gente pode Acho que talvez Vocês já tenham ouvido falar Em algum momento A gente pode ver Mais profundamente isso Que é a pirâmide De Maslow Que vai falar Justamente isso Que a gente Não consegue Entrar na complexidade Do nosso ser Se a gente Passa para o fome Não existe Quem não tem Onde viver Não tem como Saciar suas necessidades Básicas Não consegue Fazer esse processo E daí Claro Dentro lá Da pirâmide De Maslow Ele vai ver Vocês vão ver Outras necessidades Que também Passam por necessidades De Que tem a ver Com Com reconhecimento Ou se sentir Amado Etc Então Às vezes A gente não está Passando fome De comida Mas existem Carências Que são emocionais Que nos impedem Porque a gente Está enlouquecidamente Buscando algo Em nível emocional Que nunca conseguimos Ter acesso Daí depois Também Ele coloca Que existem Complexos E traumas Que nos impedem Porque Vão Nos trazendo Um autoconceito Uma forma De pensar Que nos desvia Desse centro Um exemplo Que eu poderia trazer Alguém que sente Que não merece Que não é digno Então Isso é criado Por sua vivência Mais primordial Pelas Essas relações Da primeira infância Onde A pessoa Vai aprendendo Não valorizar A si mesma Não encontrar A si mesma E daí Isso produz Algo De um receio De uma coisa De não conseguir Mesmo Não fazer O caminho Esse A fazer Esse caminho Ou não se sentir Digno De fazer Esse caminho E daí E daí Depois A consciência Concentrada No ego Que é o que eu falei No nosso outro encontro Eu tenho falado Porque às vezes O ego Se identifica O ego É uma pequena parte Uma pequena instância Na nossa psique Só porque Ele tem essa habilidade De se identificar Consigo mesmo Então às vezes Ele se esquece De que ele é só Uma parte Que está a serviço De algo maior Então quando isso acontece Uma pessoa Entra na superficialidade Do ego E acha que isso é tudo Ego centrado Ao máximo Daí Ela perde Capacidade De entrar em contato Com o self E daí A Von Franz traz Que uma das coisas Um dos elementos Assim Mais potentes De De contato Com o self Em nível simbólico São as mandalas Então o que significa O mandala O mandala É um círculo mágico E ele propõe Ele tem um movimento Se a gente olhar No centro do mandala Ele vai ter um movimento Que leva Remete ao centro Então ele significa Exatamente isso Essa chave De acesso A algo Que se repete E é central É um acesso A si mesmo É o acesso Ao centro De algo E pelo fato Do mandala Se repetir A gente vai ver Agora adiante Que ele se repete Uma estrutura Que se repete Muito comumente Ela tem a ver Com uma estrutura Que vai além Do humano Ela vem É uma estrutura Muito primordial E o self Ele representa A totalidade O self O mandala Ele representa A totalidade O processo De integração Com essa totalidade Então O mandala Ele nos traz Esses elementos Mandálicos Que aparecem Nos nossos sonhos Nas nossas Expressões artísticas Ele está pedindo isso Ele está dizendo isso Ele está nos remetendo a isso Voltar ao centro O centro de nós mesmos O centro da existência O centro da coerência O centro ético Voltar ao centro Coerência Integração E daí Uma das coisas Bem interessantes Que eu quero trazer Então dois vídeos Para vocês Que é Que o mandala Ele tem uma presença Espontânea Então o formato Do mandala Ele aparece Em infinitas coisas Que a gente utiliza No dia a dia A gente pode ver O mandala No Ralo do banheiro Na forma De uma massa Redondinha Que a gente usa No espaguete Uma coisa assim Não Uma massa Para comer A gente pode ver O mandala No ladrilho Da calçada Então Em coisas muito simples São mandálicas Tem o formato Mandálico Em coisas muito grandiosas Da natureza Como as galáxias Que tem o formato Mandálico Então Isso nos fala De que É uma presença Que extrapola A nossa O nosso egocentrismo A nossa loucura E está ali Pulsando Com um elemento vital A ser resgatado Resgatado De que forma? Porque ele já está presente É resgatado Pela nossa consciência De que a gente possa Ir lá E perceber Que nós fazemos parte Que a gente tem Uma conexão Com algo Que transcende O nosso ego Então eu quero mostrar Esses dois filminhos Eu vou sair E vou compartilhar De novo Tá, pessoal? Estamos bem de tempo Estava preocupada Com o tempo Mas estamos bem de tempo Por enquanto Ao menos Então, pessoal Uma coisa que eu quero Colocar pra vocês Tá? É que toda vez Que eu passo Filmes E esse filme Esses dois filmes Que eu vou passar É de um artista Ele trabalha com É o Cristóbal Vila Ele é um cara Que trabalha Com esse tipo De criação Que são animações Então eu não tenho certeza Que o YouTube Vai me deixar Por questões De direito autoral Que vai me deixar Reproduzir depois Às vezes o YouTube Tranca É claro Que quando eu Passo Depois eu cito Ele e tudo Se ele aceita Eu cito Boto o link Para o canal dele Mas eu não tenho certeza Depois se no nosso Na nossa apresentação Lá no YouTube Vai estar inserido Isso aqui Que eu vou mostrar Agora ou não Tá? Se não der Eu vou ter que Daí tirar Daí o YouTube Me avisa E eu tiro Tá? Mas vamos torcer Que saia Porque eu acho Que é um complemento Bem legal Então, pessoal A gente vai ver Dois vídeos Que tem a ver Com esses desenhos Que se refetem Na natureza E é uma viagem Dentro disso São dois vídeos Bem rapidinhos Eu vou passar O primeiro Deixa só Eu também Habilitar O som Ok Vamos lá Eu sempre falo Tá, pessoal Quando eu vou passar Vídeos Que Pode ser Que entre um comercial Porque são vídeos Do YouTube Tá? A gente tem que esperar Passar aquele Negocinho Do comercial Para Continuar Tá bom? Então vamos lá Vamos para o primeiro De novo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 ao centro justamente porque ele resgata a nossa natureza. Ele é uma expressão cultural de algo que transcende o cultural. Vai na nossa raiz biológica, na nossa raiz também transcendental no sentido de transcender os limites do ego e nos colocar em contato com a totalidade. Então, em nível simbólico, a gente pode dizer que o círculo, a forma arredondada, ela nos fala de uma totalidade natural. E no mandala, ele vai começar com as formas quadradas, com o quadrado, com o triângulo, com essas formas angulares. E daí, essa forma quadrangular, ela tem a ver, simbolicamente, ela vai trazer a questão da consciência da totalidade. Então, o mandala, quando ele pulsa entre círculos e estruturas quadrangulares, ele está nos falando desse acesso à consciência da totalidade. a Maria von Franz, ela vai falar que nem sempre o contato com o self, ele é saudável. Então, todos os elementos internos nossos, e a gente viu isso quando a gente trabalhou com a sombra, quando a gente trabalhou com a questão do ego, a questão da ânima e do ânimos. Então, todos esses elementos arquetípicos que a gente tem dentro da gente, que fazem parte da nossa espécie, eles têm um aspecto negativo, um aspecto que nos leva à dissociação também. Quando a gente não vivencia isso de uma forma positiva, de uma forma integrada. como a vivência de contato com o self, e a gente pôde ver isso nos filmes através dessas estruturas, elas nos levam a uma vivência de grandiosidade. Então, não é por acaso que o Rolando também, a gente pode fazer um paralelo com isso, ele vai falar da vivência do luminoso. O luminoso é esse contato profundo com a nossa grandiosidade. E a integração do self significa isso, é esse contato profundo com a grandiosidade. Agora, o que a Maria von Franz vai falar? Que existe, assim como existe um risco grande de a gente ficar num nível superficial porque o ego se identifica com si mesmo, existe também um risco do self se identificar com essa experiência de grandiosidade e se sentir ele mesmo grandioso. E isso, ela fala que faz com que quem vivencia isso perca o contato com os limites da realidade. e vai fazer com que exista um aniquilamento do ego. Então, o self se identificando com a experiência de totalidade, onde ele sente que ele mesmo é a experiência de totalidade, isso pode fazer aniquilar o ego. E daí, se perde a barreira entre o externo e o interno, que é uma barreira importante a gente ter, que é uma barreira que a gente constrói ao longo da nossa existência, que é a nossa identidade, quem sou eu, quem é o outro, quem sou eu, quem é o mundo, então é importante nós funcionarmos dessa forma e daí isso conduz a sintomas psicóticos, como delírios, alucinações. Então, uma das coisas que é importante para a gente entrar em contato com o self é a gente nunca esquecer que nós somos seres comuns e imperfeitos. A gente pode ter a vivência do luminoso, a vivência da grandiosidade, entrar em contato com coisas muito potentes, mas isso é uma vivência. Isso não nos coloca em um patamar diferenciado. E daí, inclusive, ela coloca a questão de quando a gente vê esses mestres que eles têm uma presença luminosa, muito importante, eles representam para a gente a questão do luminoso. A gente viu do último encontro que alguns mestres simbolizam o próprio self, então, eles vão ser elementos arquetípicos, vão ser representações arquetípicas do self, como é o caso de Buda, Jesus. Mas o que acontece? Às vezes, a gente pode se identificar com a experiência de transcendência de transcendência e achar que, bom, agora eu sou melhor que os outros, eu me iluminei, eu já sei tudo, e daí entra numa questão de delírio e isso tende a nos colocar num lugar da loucura, num lugar da desintegração e desintegração. Então, é super importante, independente da experiência que a gente tenha, a gente vê que é uma experiência de vida importante que nos forma mais sábios, mais dignos, mas que nós continuamos seres comuns igual às outras pessoas, não é que nos deixe melhor ou pior que ninguém. Então, lembrar dessa questão da humildade na realidade. Então, ela diz assim que para entrar em contato com o self, a gente tem que se aterrar, ou seja, não inflar e sair voando para aí e perder a conexão com o nosso cotidiano, com a vida, com o dia a dia. Então, é importante a gente poder saber fazer essa pulsação. com o nosso cotidiano,